Microsoft PowerPoint Inserir Tabela. Então, aqui assim, nós temos o recurso de tabelas. Tabelas no PowerPoint? Sim! Porque o PowerPoint, como eu já disse para você, ele é um programa de apresentação de slides, muito utilizado por palestrantes, por alunos. Então, aqui você pode inserir uma tabela para fazer uma explanação, para você apresentar algum tipo de trabalho. Então, aqui, para a direita é o número de colunas e para baixo é o número de linhas. Ou você escolhe desta forma aqui. Ah, que legal essas cores que estão vindo. É por conta do nosso layout que nós já pegamos pronto aqui, tá? Nosso template de slides. Ou você escolhe desta forma aqui, ou você vem aqui em Inserir Tabela e escolhe. Olha, eu quero que a minha tabela tenha nove colunas e seis linhas. Ok, aí está. Depois, você pode trocar aqui os modelinhos, de acordo com o layout que você queira. Não, eu quero em vermelho, eu quero em tons de azul. Por exemplo, aqui, ó, prontinho, né? Claro que você pode selecionar... Ah, e essa posição? Ah, barbada. Clicamos na borda aqui e puxamos para baixo. E uma tabela, ela tem essas caixinhas que são as células. Cada célula está pronta para receber uma informação. Você digita, setinha para a direita, ele anda ou setinha para baixo, né? Ó, então você pode ir digitando célula a célula a informação que você queira. Tá vendo, ó? Aí está. Não gostei da formatação. Beleza, não tem problema. Trocamos novamente, ó. Vamos pegar aqui a cor do título, né? Vamos pegar aqui outro. Vamos pegar aqui vermelho. Tá vendo? Então, você escolhe exatamente o que você quer, ok? E aqui nós temos linha de cabeçalho, se você quer ou não. Nós temos linha de totais, se você quer ou não, linhas em tiras, né? Aqui já a primeira coluna, última coluna para destacar com cores mais fortes ou não. Ok? E nós temos também as ferramentas aqui, ó. Por exemplo, borracha. Ó, eu não quero, por exemplo, borracha. Eu não quero que tenha essa linha aqui, não quero que tenha essa última. Vamos apagar aqui, ó. Não quero que tenha essa divisão aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Aí está. Então, a gente pode ir apagando, ó. Deixando ela bem interessante. Tá? Saio daqui também, eu posso selecionar, por exemplo, ó. Seleciono, né? E daí você apaga, ele apaga tudo de uma vez só. Tá vendo? Entendeu, ó. Seleciona. Borracha. E apaga. Tá? Deixa eu selecionar de novo aqui, ó. Design layout. Aqui no, aqui no, na questão da tabela, nós temos aqui, ó. Formatar a tabela. Temos o design, que é a parte de cor. E temos o layout, que é a parte da tabela mesmo, tá? Deixa eu tirar daqui a borracha, ó. Ah, layout. Ah, mas e se eu quiser apagar uma linha inteira, por exemplo? Seleciono. Vendo aqui, ó. Seleciono, eu vou excluir. Excluir o quê? Linha. Ele excluiu a linha selecionada. Ou, seleciono a coluna, e eu vou o quê? Excluir o quê? Excluir coluna. Ou eu posso excluir o quê? Excluir a tabela toda. Vendo? Volta aqui para o inserir tabela. Ou eu também, outra forma de você desenhar a tabela, ao invés de fazer assim, por exemplo, ó, 5 por 3, né? Ou vir aqui e escolher, inserir tabela, você pode desenhar a tabela. Então, também, ó. A primeira coisa que você faz é uma caixa. Depois, você desenha, aqui no inserir tabela, desenhar tabela, você desenha as colunas, ó. Vendo? Só que tem que pegar uma por uma, né? Ó, desenhar a tabela. Desenha uma coluna aqui, desenha mais uma coluna aqui. Vendo? Tá? Então, essa aqui é uma forma de desenhar tabela. Design, né? Layout. Ok? Aí, então, por exemplo, agora a partir daqui, você pode inserir à direita. Ó, posso ir inserindo mais colunas ou inserir abaixo. Quando eu vou inserir mais linhas, de acordo com esse tamanho aqui. Esse modo é meio confuso, né? Melhor de tudo mesmo, deixa eu mandar aqui o excluir tabela. Excluir tabela. Ó, cada partezinha que eu fiz aqui é uma tabelinha nova. O ideal aqui é sempre o modo mais prático de você inserir tabela, ou é por aqui, ou você escolhe quantas linhas e colunas. Ok? Puxo aqui para baixo. E depois aqui, claro que você pode escolher, ó, cor de preenchimento. Quero escolher um fundo, um fundo azul, né? Quero ter uma borda diferente aqui, ó. Quero ter uma borda... Ah, borda, borda todas as bordas, né? Estilo da linha. Quero uma linha pontilhada, né? Aí você escolhe onde você quer que essa linha pontilhada fique. Tá vendo? Ah, não. Eu quero, por exemplo, ter um efeito nessa tabela aqui. Esses efeitinhos, como eu já havia comentado para você, não ficam muito legais. Nem em outros recursos que não sejam de imagem. Mas tem gente que gosta de aplicar, ó. Aqui, ó. Uma sombra, um brilho, uma sombra projetada lá atrás, ó, na frente. Fica meio estranho, né? Mas, enfim, para você saber que você pode brincar à vontade. Então, olha só, é uma tabela, você pode inserir os dados e ainda pode inserir uma equação aqui dentro, né? Para você explicar uma fórmula e tal. Ok? Então, esse é o recurso de tabelas aqui dentro do PowerPoint. Lembrando que tem o design, que é a parte de cores, onde você pode modificar aqui, desenhar, apagar uma linha, enfeitar. E a parte de layout é onde você pode excluir, inserir mais linhas, inserir mais, inserir mais colunas. Deixa eu inserir aqui, ó, inserir mais linhas ou dividir células. Por exemplo, eu vou pegar essa aqui e vou dividir, ó, dividir em duas colunas. Ela dividiu, que é a mesma coisa que você desenhar, né? Mesma coisa que você pegar aqui, ó, ou desenhar a tabela e você traçar uma linha aqui dentro. Mesma coisa, tá? Você pode mesclar. O que é mesclar? Deixa eu dar um ESC para tirar a borracha. Mesclar é você tirar a divisão aqui, ó. O famoso mesclar células, ó. Ele tirou a divisão para você poder colocar um título, uma palavra gigante aqui dentro. O famoso mesclar células. Depois ainda nós temos aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para você entender bem. Nós temos a questão do alinhamento. Você centraliza aqui e centraliza aqui. Ou deixa inferior, superior. Direção do texto, eu quero que fique assim. Quero que fique assim. Quero que fique inclinado, né? Ok? Aqui a questão da margem, da coluna. Enfim, aqui já é a parte de imagem, né? De alinhamento. Ok? É isso aí, então, nosso recurso de tabelas. Simples, fácil, pratique. E vejo você agora no nosso próximo tutorial. E aí, galera. E aí, por favor?